Olá pessoal, bem-vindo ao canal da vovó Maria. Estou aqui hoje para estar mostrando meu jardim vertical que minha nora fez aqui para nós, que é meu e dela. E esse jardim vertical, gente, eu estou mostrando ele em homenagem a todos os meus inscritos aqui do canal da vovó Maria, principalmente aquelas pessoas que gostam de planta. É uma maneira de agradecer a vocês, viu gente, com o carinho que vocês têm para com a vovó Maria. E vou aproveitar também, vou mostrar um burrinho que meu neto Felipe ganhou da minha amiga Jô. Inclusive, gente, eu já até mostrei esse burrinho, mas ele agora está maravilhoso, todo plantadinho, com outro tipo de planta, que está assim lindíssimo. Começando por esse dinheiro em penca, que está plantado nessa latinha de milho, gente, que está essa maravilha. Nem parece que está em lata, olha que beleza que está esse jardim, esse dinheiro em penca, que foi até presente da minha amiga Nilza Meleli. Tem mais esse outro aqui, dinheiro em penca, que está plantado também, ele está em um vaso maior, por esse motivo que ele está lindíssimo. Todo está lindo, mas esse aqui está muito bonito, cresceu bastante e já está, dá para fazer outras mudas que ele desenvolve muito rápido, viu gente. E eu gosto muito desse dinheiro em penca, muito bonito, foi da mesma remessa que Nilza Meleli mandou. Tem várias cores dele aqui, é porque misturou, ele tem do amarelo, tem desse outro tipo aqui, verdinho. Quando ele fica no sol, ele fica assim, a cor mais, fica um pouco diferente. Eu gosto muito quando ele está assim, se a gente coloca ele na sombra, a tonalidade da cor dele, da folhagem dele é um pouco diferente. Essa floreira que está cheia de 11 horas, a coisa mais linda, na parte da manhã, ela está toda aberta. Como eu não tive como estar gravando pela manhã, já fechou algumas aí. Mas mesmo assim, está muito bonita. Não tem nem um mês que minha nora plantou e num instante ela se desenvolveu. Tem várias cores aqui, gente. Tem essa cor forte e tem outras cores aqui também que não abriu ainda. Está em botões aqui, que em breve elas vão se abrir. Esse outro vaso, gente, está plantado com um bredoega. Tem uma cor, um vermelho mais forte, que é muito bonito. E tem outra cor no mesmo vaso, amarelo, que é um pouquinho menor, mas também muito bonita. Quando ela está toda aberta, fica a coisa mais linda. Muito, enfeita bastante aqui esse jardim suspenso que a minha nora fez aqui na parede. E ela vai ficar bonita, viu, gente? Que é ao mesmo tempo que plantou a outra, não tem nem um mês. E já está essa lindeza toda bem pegada e desenvolve rapidamente. Aqui, gente, é outra jardineira com 11 horas, tem várias cores. Inclusive, tem um aí no meio, que foi a Nilza, que polarizou ela, que me mandou a mudinha, que está assim, muito bonita e também rende. É uma surpresa ao levantar, quando a gente olha para as 11 horas e eu tenho várias as cores. Aí se mistura todas e fica essa lindeza toda que vocês estão vendo. Essa aqui, lindíssima, quem souber o nome dela aí, me fale aí, por favor. Essa planta foi a Nilza que me mandou. E tem bastante, tem mais de uma semana que ela está florida e é umas flores delicadas, muito bonita. Inclusive, todas as folhagens dela parecem um formato de coração e ela rende bastante. Prantamos aqui, minha nora que plantou aqui, e ela já está bem ramificada, muito bonita. E ela é uma planta pendente e as flores dela, é uma corzinha assim, muito mimosa. E é branca com outra corzinha assim, muito bonita, viu, gente? E assim, tanto a folha quanto as flores. Meus agradecimentos, viu, Nilza? Você fala que não precisa estar agradecendo, mas como não agradecer? Todas, quase todas, gente, as plantas que eu tenho assim, diferentes, foi a Nilza que me mandou. Esse vaso está a coisa mais linda do mundo. Essa caliça flagra, foi a Nilza também que me mandou uma muda. E é uma planta que ela se desenvolve muito rápido. E já fiz outras mudas também dela. Ela vai ramificando e aqui vai saindo novas... É o detalhe dela, gente. Só que daqui, se a gente quebrar aqui, já é uma muda que dá para estar fazendo. Mas eu gosto dela assim. Aqui também, ó, já vai saindo aqui na ramificação, outros... Outras, na própria haste aqui, ó, e tudo aqui que você plantar é mudinha. Muito bonita. E ela dá uma florzinha assim, bem delicada, já deu flor. Só que no momento agora, ela está sem florir. Mas só essa beleza dela aqui, ó, já acho assim, ela maravilhosa. Aproveitando também, mostrando esse arranjo que está... Eu chamo de cacto, gente, mas eu acho que é o fóber. As meninas, minhas colegas, sempre falam que quando sai um leite é o fóber. Seja lá o fóber ou o cacto, está maravilhosa. Ele está esse arranjo aqui, gente, com o paraguaense. Olha que lindeza que está. Tem esse outro aqui, ó, mildinho também. Essa outra plantinha. E tem esse francesco balde que está assim, muito bonito. Que é o francesco balde, foi também Nilza que me mandou. E já tem vários... Já fiz várias mudas com ele. É muito fácil para ele estar se desenvolvendo. E é uma suculenta muito bonita. Ó, gente, agora é o burrinho. Esse burrinho, como eu já mostrei a vocês, foi minha amiga Jô, dona do canal Terapia Verde com Jô Batista. Está lindíssimo ele, ó. Que coisa mais linda. É o xodó de Filipe, esse burrinho. E de todos nós aqui. Como eu falei, ele veio com alguns problemas. Eu retoquei ele, ajeitei. E ficou essa lindeza toda. Ele tem as cangainhas, ó. Que está plantado com... Isso aqui parece 11 horas, gente. Mas não é. É uma espécie de sedum. Dá uma florzinha amarela. Muito bonito. Tem pouco tempo que a minha nora plantou aqui. E está essa lindeza toda. E no meio aqui, ela colocou uma breduega amarela, que é mini. É bem pequenininha. As florzinhas dela aqui ainda estão abertas. É um mimo, ó, gente. Amarela que também, meu neto Filipe, ele adora a cor amarela. Então, veio acalhar muito bem esse arranjo de sedum com essas 11 horas, essa breduega amarela. Está, assim, muito bonito. E ela vai render. É porque está plantada de pouco tempo. Mas isso aqui, ela vai... Apesar que isso aqui, ele cresce muito rápido o sedum. Mas, mesmo assim, a 11 horas também vai ficar muito lindo. Aqui, ó. Já tem brotação aqui, ó. Novas folhas. É porque ela é uma breduega bem pequenininha. Por aqui, gente, eu encerro esse vídeo. Agradecendo a todos vocês inscritos. Como eu já falei, foi em homenagem a todos vocês inscritos aqui do canal. E aquelas pessoas que estão chegando. Esse vídeo vai para vocês. Encerra com esse coleus muito lindo. Também foi o Nilson que me mandou. Tem bem pouco tempo. E tem dois tipos, duas espécies. Tem esse e esse aqui, ó. Que é muito bonito. Lindíssimo. Meu, muito obrigada a todos vocês. Que Jesus continue abençoando. Um ano novo, cheio de muita paz para todos vocês. E se inscreva aqui no canal da Vovó Maria. Deixa o like de vocês, que é muito importante. E siga a gente no nosso Instagram. Beijão para todos. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.